O Espírito deste Herói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente Vinge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine Quero ver brilhar People shine em seus olhos People shoot, shoot Quero ver vencer People shoot, wow Lute com emoção Jurado A harmonia que reinava no mundo celestial Começa a se desequilibrar com a ausência de Vishnu Uma doença desconhecida se alastra entre a população celestial Chegando a contaminar Maritide Maristém Que sempre amou Lengue Mas Maritide resolve apostar seus últimos momentos de vida Lutando com Lengue E acaba morrendo nos seus braços Por sua vez Shurado que venceu Mula e Dalla Vê nessa luta mortal A força do amor de um guerreiro Episódio de hoje As armadilhas da caverna do luar Existe um atalho para o palácio celestial? Existe A caverna do luar é um forte construído para abrigar as nossas tropas Dentro dela, na sala mais profunda da caverna Se encontra passagem secreta Se bem que não tem a mínima vontade de entrar lá Se pegarmos essa passagem Quantos dias levaremos para chegar ao palácio? Em dois dias chegaríamos aos arredores do palácio celestial Dois dias? É tão rápido assim? Mas se havia um meio tão prático Por que não usamos até agora? Hein? Por que afinal tivemos que fazer todo esse sacrifício Para transpor montanhas e vales Se vocês sabiam que... Ah, gente, a gente quer dormir Existem muitas armadilhas para impedir a entrada do inimigo É muito difícil penetrar Armadilhas? Essas armadilhas são acionadas pelo Soma Emanado pelos Shaktis Se usarmos o Shakti para lutar Seremos engolidos pelas armadilhas da caverna do luar Significa que se formos atacados lá dentro Não poderemos nos valer do Shakti para nos defender Se nós não podemos usar o Shakti O inimigo também não poderá usar Então por que ficarmos com medo Se estamos nas mesmas condições? Você está certo, Churato? Estou O problema é se Quênia estiver por lá Aí então... Quênia? Mas o que tem ele, afinal? Através de um rigoroso treinamento e meditação Quênia conseguiu adquirir muita força interior Ele consegue neutralizar a radiação do sul O quê? Então quer dizer que o Quênia é o único que pode usar o Shakti dentro da caverna? Acertou Ah, estamos com problemas Por sorte, Guy e os outros ainda não perceberam Que estamos nos dirigindo para o palácio Mas e se já tiverem percebido? Talvez eles pensem que não nos atreveríamos a penetrar na caverna do luar Temendo o encontro com Quênia É uma aposta perigosa Mas não temos outra saída Nossa, o que é isso? Que estátua enorme A estátua de Buda de Nara Não chega nem aos pés desta Também acho Esta é a caverna do luar É mesmo? E chamam isto de forte? Realmente não consigo entender o senso estético de vocês Esta é a porta de entrada? Puxa, é gigantesca Nosso objetivo é a última ante-sala Temos que seguir sempre em frente Estão prontos? Que lugar mais tenebroso Está parecendo mais um forte em ruínas Acontece que depois da guerra contra o povo de Asra Ela nunca mais foi usada Puxa, você até que é bem medranzinho Não é, Chirap? O problema é que está muito escuro aqui dentro Ah, eu já sei Não é, Chirap? O que é isso? Puxa Tem alguém de vocês, querido? Eu estou bem Nossa, que susto Chirap, seu grande idiota Nós não falamos para não usar o Chirap Calma, eu só pensei que uma luzinha não faria tanto mal Não, 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 então Sinto muito Acho que finalmente percebeu a gravidade da situação E que um ato impensado pode custar-lhe a vida, Chirap Sim, sim, senhor Vieram Como você previu A sua sabedoria de tirar o chapéu Kenia Então, por favor A sua sabedoria de tirar o chapéu A sua sabedoria de tirar o chapéu Dan, estamos contando com sua força e velocidade para vencê-los Não seja modesto Agradeço aos deuses por você estar do nosso lado Foram pegos pela armadura Nossa, que lugar mais assustador Por aqui não dá Eu vejo sem saída Até parece um labirinto Cuidado! É o Kenia Ele sabia, estávamos esperando Não, não é o Kenia Essa técnica é do Dan Dan? Mas como? Vamos fugir Você falou que o Kenia era o único que poderia usar o chá que tinha aqui dentro Como é que eu vou saber? Por que não pergunto ao Dan? Você é o irresponsável É a minha vingança por isto Que cara mais violento Muito nervosinho para o meu gosto Ele é muito parecido com o que eu conheço Cala essa boca Veja, lá vem mais um Por aqui Falhou desta vez É por aqui Porcaria Se eu pudesse usar o chá que tinha Com certeza Fugir é vencer, diz o ditado Não fique tão nervosinho Como você consegue ficar tão tranquilo, leiga? Ah, desculpa Olha só isso Tem várias saídas Algum sabidão aqui sabe que caminho devemos escolher Quem está aí? Bem-vindos à caverna do luar Kenia, como você adivinhou que viríamos aqui? Então vocês pensaram ter nido os meus pensamentos Mas eu resolvi ser mais esperto que vocês Mas que droga Agora prepare-se para receber a pena de morte reservada a vocês, traidores Conseguimos Conseguimos Não, ainda não Mas como? Estão usando o Shakti Essa foi por pouco Está tudo bem com você, Yoga? Eu estou bem Não é nada grave É o seguinte Vamos montar nossas baldares E voar direto para o fundo da caverna Não se atreva Vai ser pego pelas armadilhas colocadas na caverna Mas se continuarmos aqui Aqueles dois vão acabar com a gente Não temos outra saída Será que não entende? Churato tem razão Vamos nos separar aqui E confundir Kenia e Dan Cada um deve procurar checar a última antissala Isso é assim que se fala Vamos nos encontrar no fundo da caverna Eles preferiram se arriscar entre as armadilhas a morrer em nossas mãos Olha, o que é aquilo? Segure firme O que é aquilo? Isso não foi nada, queridinho Aquele é o Dan Droga, que cara mais persistente Num corredor tão estreito Serei um alvo muito fácil Ah, está fechada Sua demoneta será o meu fim Nem percebeu que estava sendo guiado para cá Esse caminho vai levá-lo direto para o inferno Você viu o acordo, Shakti e Dan? Então você também percebeu Aposto como Kenia invocou uma prece para abafar o sono Eu também acho Muito obrigado, Ryuma A dor está começando a diminuir Eu só espero que todos estejam bem Puxa por favor, Ryuma Puxa por pouco, não é? Rakesh, eu vou distrair o Dan Puxa enquanto isso, tá bom? Mas liga Não se preocupe Eu estarei bem Logo eu alcanço você Então promete, tá? Então resolveu lutar? Melhor Assim a coisa fica mais interessante Prepare-se, Leica Já ganhei Adeus, Leica Um cara bonito não morre assim Tão fácil Que lugar mais estranho Será que esta é a última sala? Me diga por que demorou tanto, Churaco Mas Kenia Como você chegou até aqui? Por mais que você fuja Nunca conseguirá escapar de mim Vamos acabar com isso de uma vez por todas Saiba que esta também é minha intenção Oh, Churaco, Weka Oh, Churaco, O Rei Chura Idiota Caiu direitinho na minha armadilha O que? Você acionou a maior e mais temível armadilha da caverna do luar Foi por isso que eu conduzi você até aqui, garoto Isso é golpe baixo, Kenia Pretende ficar observando Enquanto fazem o serviço pra você, não é? Eu não quero sujar minhas mãos Lutando contra traidores O que é isso? Não vou ver a mínima chance contra essa coisa O poder de Chura O poder de Chura Parece que a luta já está ganha Foi mesmo uma pena para você E pensar que depois desta parede Está a última ante-sala A última ante-sala A última ante-sala Fica depois daquela parede de trás do altar Mas você não deve ter forças Para se levantar, Churaco Obrigado pela informação, cara O que? Eu esqueci de dizer Que o meu corpo é forte como um todo Talvez não possa vencer esse monstro Mas ainda posso abrir um buraco nesta parede O poder de Chura Churato 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 Prepare seu golpe Churato Não adianta Eu já tentei, mas Faça o que estou mandando Nós quatro vamos ajudá-lo com nossas forças Vamos juntar nossos somas E derrotar o inimigo É, eu concordo Certo, está bem Churato Malditros O que é que estão pretendendo? Churato Não, não, não! Não, não! Vamos, pessoal! Agora! Agora! Música Nós conseguimos, finalmente escapamos da caverna. Música 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 Tchau, tchau. Tchau.